A unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade universitária, localizada no conjunto Santa Maria, na parte alta de Maceió, completou nesta segunda-feira uma semana de funcionamento. Segundo a direção da unidade de saúde, foram realizados no período 877 atendimentos, com 70% deles sendo registrados na área pediátrica. Construída e gerenciada pelo governo do estado, a unidade conta, além de pediatria, com atendimento nas áreas de clínica geral, ortopedia e odontologia. A UPA da cidade universitária atende 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. A unidade conta com 19 leitos, sendo 15 de observação e 4 de urgência, além de serviço de classificação de risco, consultórios, sala de gesso, laboratório, exames de raio-x, eletrocardiograma e sala de nebulização. Acesse a palestra a sugerir o ombire de funcionamento. Acesse a palestra a sugerir o ombire de funcionamento.